A pergunta que mais incomoda nessa história é a seguinte Por que o avião não voltou pra Marabá depois de ter voado por uma hora sem encontrar Belém? Segundo a versão do copiloto, só existe uma resposta A arrogância do comandante César Garcês O voo estava previsto pra 50 minutos Correto Quando deu esse tempo, vocês pediram permissão pra pouso, certo? Correto Baixaram de altitude? Correto Viram Belém? Não, viram Belém Viram o que? Só mais E o que aconteceu a partir desse instante dentro daquela cabine? A partir desse instante criou-se um clima muito tenso Eu solicitei ao comandante Garcês que ele retornasse Aí eu falei assim, comandante, vamos voltar? Ele não Por que você queria voltar? Porque pra mim é básico Se voou de A pra B e encontrou B, volta pra A Pelo menos A Pelo menos A Tá ali O que eu tinha uma dentro daquela cabine foi o tempo inteiro assim, cabine? Eu falava com ele as coisas, ele me cortava ali Zile, já não te mandei fazer isso, Zile já não te mandei fazer aquilo, Zile já não te mandei fazer isso Ou seja, ele não me deixou, ele não teve a humildade também De virar pra mim e falar assim, cara, o que que tu acha? Me dá a tua opinião, cara Aí eu fiquei meio chateado, sabe, triste Quando eu comecei a guardar as cartas de descidas de Belém Quando eu abro, um procedimento de descida que chama-se arco DMF A entrada desse arco é 027 Quando eu peguei, olhei e gelei Na mesma hora eu mostrei pra ele Aqui, comandante A merda que você fez Nessa hora, cabine Ele levou o dedo na boca, pessoal Tipo, fique calado pra não ser gravado no Final Corner Aí ele pegou a carta de rota e Não, porque nós estamos aqui, que não sei o que lá Estamos perto de Carajás E ele tava falando com um Varg que tava posado em Santarém E não tinha dito pro Varg Santarém o que que tinha acontecido A origem do ac... A origem daquilo que todo Ele dizia que era um pane de compas É, e que na realidade... Ou seja, seria um pane de... É, um sistema de bússolas Isso, mas não teve Ou seja, ele mentia Ou seja, mentia, não tinha E sabia que tava mentindo Sabia que tava mentindo Ele sabia que tava mentindo Porque não teve pane nenhum, mano Não teve Mas essa era a história que ele pretendia contar Essa foi a história que ele contou, né Não, porque eu não tinha indicação de Belém A Dôsula tava com outra pro A gente foi... Ficou andando entre Belém e Marabá E não conseguiu chegar a lugar nenhum Agora tá indo pra Marabá E não tem mais combustível Foi pra lugar nenhum, entendeu? Ele bateu no meu nome e falou assim Desculpa, velho O erro foi meu A gente se encontra do outro lado da vida Depois de uns dois meses de acidente Eu fui pegar a minha carteira de identidade Que estava na casa dele Aí ele vira pra mim e fala assim Tu te lembras que tu pediu pra eu voltar? Eu falei, sim, lembro E até hoje, comandante Eu me pergunto por que que você não fez isso Ele quer saber mesmo, mas se inquieta Eu não voltei porque os dois estariam na rua O que você está querendo colocar Que com receio de ser demitido Com receio Ele provocou a morte de 12 pessoas? Olha, Gabrini Com pureza da alma Eu acredito que sim Na sua opinião, o comandante Garcia Foi o culpado por essa tragédia? Foi Por causa da prepotência Por causa da arrogância E por não ter Sido humilde, né? Eu acho que se eu tivesse sido humilde Muitas coisas poderiam ter sido evitadas E por produzir Teve alguma culpa? Teve De ter confiado De ter depositado nas mãos do meu comandante A minha própria vida Esta semana descobrimos um trecho das conversas da Caixa Preta Que confirma a versão do copiloto Nele, o comandante reconhece seu erro Por que você demorou oito anos para contar essa verdade? Veja bem, Gabrini Eu hoje Eu Eu não tenho mais compromisso com ninguém O único compromisso que eu tenho É para comigo Eu acho que dessa forma Eu vou conseguir resgatar a minha identidade como ser humano E também poder Eu usei hoje aqui Sabe, para mim está sendo muito bom Porque foi um desabafo Sabe, de todo esse rolo Todo esse enredo E na realidade Hoje eu estou me sentindo Aliviado Porque eu botei para fora Uma coisa que eu deveria ter feito há oito anos atrás Pessoal, tem situação preparada Eu quero o posto pessoal O repórter Roberto Cabrini procurou nos Estados Unidos O comandante César Garcês Para comentar a entrevista do copiloto Nilson Zilli Até o início da noite Garcês não foi encontrado Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau